E fala, irmã, cadê? Tudo beleza? Aqui é o Simon Elba e vamos vir para mais um vídeo, mais uma vez de Elba's The Journey. Eu já quero me desculpar, né, galera? Porque eu sei que tem gente que ficou me cobrando essa série. Por quê, velho? Porque não saiu no dia que tinha que sair, que era domingo, né, mano? Tinha que sair no domingo e hoje tá saindo na quinta-feira. Olha a diferença de dias. Por quê? Porque vocês sabem que as férias acabaram e agora vai ficar muito, mas muito apertado pra mim continuar gravando os vídeos pra vocês. Vocês viram que saiu vídeo diários, diários, saiu todo dia, vídeo, mas quem tava das férias, não tinha nada pra fazer praticamente, eu ficava gravando vários vídeos pra adiantar pro resto da semana. Mas agora vai ficar bem mais complicado, tô bem mais apertado os dias, eu tô ficando sem tempo pra gravar os vídeos também, volta da escola, não tenho muita paciência. Mano, vocês sabem como é que funciona, né, cara? Então, eu vou tentar pelo menos um vídeo diário assim que não vai dar pra mais postar, né? Então, eu vou tentar pelo menos postar vídeo quatro ou cinco vezes por semana, tranquilo? Então, me ajuda a bater a meta de cem likes aqui, porque se bater a meta de cem likes, eu não posso falar quando é que vai sair, mas quando eu conseguir estar postando aí, vai sair no YouTube, tranquilo? Deixa o seu like aqui, cara, deixa o like, por favor, mano, que o vídeo de hoje tá muito bacana e esse vídeo também demora pra sair, por quê? Porque ele demora pra ser produzido também. Mano, imagina que ele fazia uma série inteira com vídeo editado desse jeito que eu tô pedindo, mano. Dá muito trabalho mesmo editar, por isso que demora também pra sair, por isso que sai mais modo carreira do que essa série, por exemplo, porque esse daqui dá muito trabalho pra editar mesmo. Então, com o like de todos vocês, bora lá para o vídeo de hoje, espero que vocês gostem e vamos nessa! Sejam muito bem-vindos, hoje já acompanharemos o jogo entre Hellbex e Espanhol. Espero que vocês gostem do jogo de hoje, o jogo de hoje promete também, não é um dos protagonistas do campeonato, mas realmente o jogo vai ser muito disputado, porque é claro que ninguém vai querer perder aqui hoje, né, véi? O Manuel atravessou uma grande fase nos últimos dois jogos, fazendo um gol e uma assistência. Realmente foi... E o destaque é que ele foi o melhor do jogo nos dois jogos, ou seja, ele foi Man of the Match, dois jogos consecutivos, agora é o seu terceiro, sua terceira chance de ser escolhido mais uma vez como o grande homem do jogo. Esperamos que o jogo seja muito bom e esperamos também que o Real Betis saia com a vitória aqui hoje. Olha o Real Betis, está chegando ali na décima primeira colocação, realmente não está tão bem assim na tabela, né, mas até que deu uma subida de lá pra cá, porque estava em décimo sétimo colocado. E com o desfalque, né, que é o Rubem Castro, que acabou se lesionando aí, agora vai dar o Sossulha no lugar dele, esperamos que ele assuma a responsabilidade. Bola rolando. Olha, o Manuel roubou a bola. Ele vem partindo para o ataque e faz o passe. Ele vem passando aqui por trás. Ele vem passando aqui por trás da zaga, não! Que passe ridículo! Bola na frente, olha o espanhol, Rubem Duarte no cruzamento! Pelo amor de Deus, Manuel. Não dá esse susto na tucida, não, que bolo foi esse, cara? O Manuel recebeu, ele veio invadindo a zaga adversária. Fez o passe na frente. Pediu, o cara não tocou. O cara não tocou na hora que ele pediu. Olha o Manuel recebeu na frente. Já faz o passe. Veio que pinta aqui. Ele recebeu a bola por cima de cabeça sem força e fica com o Diego Lopes. Olha, o Manuel recebeu, já faz o passe. O ataque do Real Betis. Recebeu na frente, não. Deixou para o outro jogador. Ele fez o domínio. Fez o passe em bola enfiada. E ele vem passando. Pedido, ele não recebeu de cabeça para fora. Que mentira que essa bola não entrou. Olha, roubou bem a bola. Olha o chute. E o cara perdeu um gol muito impossível. Eu perdi porque eu sabia que ia acontecer isso. Se o cara só rola para mim e eu chegava batendo, já era gol. E o cara dá esse chute colocado totalmente errado e manda pela linha de fundo. Agora tem a chance. Tinha um último ataque do Real Betis. Mano, o Evo vai tentar puxar, mano. E o juiz não deixa. O juiz acabou o jogo no contra-ataque do Real Betis. Que juiz idiota, mano. Podia ser o gol aí. Mas fazer o quê, né? Zero a zero. Um ponto para cada. Aí vocês viram a nova casa que eu comprei? É, cara. Essa casa é bem bonita, mano. Que tal nós estrear ela fazendo uma festa hoje à noite? É, mano. Pode ser muito uma boa ideia, velho. Nós podemos organizar tudo. Pode chamar as pessoas. Pode ser bem legal aí, né? Nós não vamos fazer nada muito grande, né? Porque nós sabemos que o professor não gosta. Então, não sei, mano. A escolha é só. Nós podemos fazer uma festinha pequena hoje aí, simples. Só para inaugurar a casa, né? Festa de boas-vindas. É, mano. Pode ser uma boa ideia. Eu sei se vocês arrumam tudo. Vocês decidem tudo. Cara, tu tá maluco? E nós vamos perder o treinamento, mano. Que horas são, velho? O que aconteceu na festa de ontem, mano? Cara, a festa de ontem foi algo de louco, mano. Foi muito da hora, cara. Mano, mas e o treinamento, cara? Nós vamos perder o treinamento, velho? Que horas são, velho? Cara, fica tranquilo. Depois eu falo com o professor e ele vai liberar nós dessa. Não, mano. Tu tá maluco? Tudo culpa de vocês, cara. Vocês são... Vem. Eu vou lá falar com ele. Não, cara. Fica tranquilo. Não, mano. Eu vou lá falar com ele agora. Entre. Isso não foi culpa minha. Foi os meus companheiros de time que me levaram... Que me deduziram a isso. Eu realmente não sabia que seria tão grave assim. Eu pensei que isso ia ser uma festa simples só pra inaugurar a casa. Foram isso que eles me disseram. Mas acabou que o negócio saiu um pouco do controle. Olha, mano, Elba. Realmente o que vocês fizeram foi muito grave. Vocês faltaram treino por causa de festa. Pode ter certeza que a torcida vai ficar sabendo disso. Eles vão realmente pesar bastante em cima de vocês. Então, quer uma dica? Não volte a repetir isso novamente. Porque senão eu vou ter que... Vou ser obrigado a tomar decisões mais drásticas. E dessa vez vocês não sofrerão nenhum tipo de punição. Mas fique consciente. Se isso voltar a se repetir, eu realmente vou ter que tomar uma decisão pior. Porque realmente você não vai gostar. Então, já está avisado. Ok, então, professor. Fique tranquilo que senão eu vou estar a se repetir. Sejam muito bem-vindos. Hoje a compra iremos Milha Real e Real Betis. Hoje será um jogo de realeza, né, mano? E esperamos que o jogo seja muito bom. É o destaque aqui, né, mano? É o que aconteceu com o Manuel, né? Ele acabou que ele, mas alguns, outros três ou dois companheiros, acabaram que fizeram uma festa e perderam o treinamento. O treinador ficou bem furioso com eles. A torcida também, sem dúvida. E eles têm que mostrar hoje, mano. Porque se eles não jogarem bem, além de a torcida pesar em cima deles, né, mano? Vai perder muita moral com o técnico porque eles faltaram treinamento por causa de festa. E se isso voltar a se repetir, pode ter certeza, mano. Vocês vão se ferrar bastante, cara. Se você não pagava pra ver novamente. Então, mano, se liga, se liga. Que é a única coisa que eu posso te dizer. Tá, e o Real Betis continua em 11º colocado. Vai rolar a bola aqui, o outro time. O Milha Real vem com o Alexandre Pato também. Fortes jogadores do outro elenco, então tem que tomar cuidado da defesa do Real Betis. Bola rolando. Olha a jogada, Alexandre Pato. Olha o cara passando aqui embaixo, livre. Do Santos bateu pra fora. Desviou, será? Ou foi direto? Foi direto e o cara... Pelo amor de Deus. Olha a jogada. Olha o Manoelba. Vamos ver o que ele vai fazer. Ele vem invadindo a defesa e deu break. Já faz fazer o passe. Olha a jogada. Olha o... Recebeu o Manoelba na hora da batida. O cara conseguiu intervir no chute. Olha a jogada do Milha Real. Pato. Foi tocando pra Cabuca do dentro da área. Brincando. E o juiz deu o pênalti. O juiz marcou o pênalti. Não foi. Não foi pênalti. Por isso que não mostra replay, cara. Não mostra replay esse jogo. Pra eu ver se foi mesmo. Pato na cobrança. Cobrou do lado esquerdo. Gol. Do Vilha Real. Do Vilha Real. De pênalti. Não foi pênalti. Caramba, velho. Não dá. Não dá, velho. Pra continuar no Real Betis desse jeito. Olha a bola na frente. Manoelba. Manoelba. Ele vem correndo. Partindo para o ataque. Deu um belo passe. Já pode bater pro gol. Sérgio Acerro. Fica com ela. Com o chute muito, muito fraquinho. Olha o ataque do Vilha Real. O Abadida pro gol. Fica no meio da zaga. Olha ele contra-ataque. Manoelba. Boa. Boa. Bela jogada. Ele faz o passe. Vamos ver. Já tá acabando a estamina já, mano. Não vai dar pro resto da corrida. Vamos ver. Ah, eu pedi. O cara não tocou. Toca agora. Toca agora. Não, não, não. Não pedi bola enfiada. Não pedi bola enfiada. Bela jogada. Olha o Manoelba. Passa o pedido. Novamente. Ele recebeu. Meu pai amado. Meu pai do céu. Que cara ruim. E tava impedido o meu ovo. Não, mas antes também. Eu tinha pedido na primeira bola. Aí depois que eu fui passar, o cara tocou. Não dá esse jogo. Manoelbets. Bola na frente. Manoelba pediu. Eu vou bater pro gol. Não. Não tem habilidade nenhuma. Olha o Manoelba. Vamos ver se consigo fazer alguma coisa, pelo menos. O jogo não tá deixando eu fazer nada. Olha o passeio pedido. Não, não. Cortou. Faz o gol. Gol. Do Elberts. Manoelba. Até que enfim, cara. Eu consegui fazer aquele corte. O bate mesmo, cara. Mas com força. Porque colocado, meu cara não sabe bater. Pelo menos de bico ele acerta, né, cara. Fui cagado. Porque fica perto da rua. Meu cara não sabe bater na bola ainda. Ele não sabe. Ele tem que aprender. Então eu ganho 69 ainda. Pelo amor de Deus. Tem que fazer treinamento, né. Caramba, galera. Acabei de fazer o gol. Meu Deus, continua em 6. Esse jogo tá monstro, cara. Tá só me ferrando com a minha carreira. Por que continua em 6 só que eu fiz o gol, mano? Olha aqui, ó. Eu vou bem a bola. Eu tô passando aqui. Toca em mim. Bateu o meu, pai. Não. Eu desisto. Eu desisto. Porque um cara me dá uma finalização dessa, jogo. Pelo amor de Deus. Nenhum cara do... Mano. Nenhum cara do... Subi 11 e dá uma finalização dessa. Não dá. Não dá pra jogar esse jogo. Olha a bola na frente. Na trave. Não, que virada. Você tem que perder o jogo no último minuto. Beleza, galera. Eu vou fazer os treinamentos aqui. Vocês falaram que já tá ficando enjoativo. Então eu vou botar outros. Beleza, galera. Eu vou treinar isso. Espero que vocês estejam de acordo, né, cara. Vai ser complicado. Eu vou treinar isso. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Boa, fomos até que bem, os dois primeiros treinamentos não foi tão ótimo, né? Mas acabou que os três últimos eu fui excelente. Seja muito bem-vindo ao primeiro portal do esporte. Hoje trazemos informações sobre o jogo que houve entre Real Pets e Espanhol. O jogo marcou o acontecimento que houve entre que Manoelba e outros jogadores, outros três ou dois jogadores, se envolveram em uma festa na própria casa do jogador Manoelba. A história se passa porque o Manoelba tinha acabado de comprar uma casa nova e os jogadores disseram pra ele que seria só uma festinha de inauguração, comemoração de boas-vindas para o Manoelba. Manoelba tem que aceitou a ideia do jogador, mas acabou que saiu fora do controle e acabou que eles acordaram no outro dia e acabaram perdendo o treinamento. O treinador ficou furioso com eles e já deixou bem claro que não quer que isso se repita novamente, porque se se repetir, eles terão obrigado a tomar decisões mais drásticas. Eu não sei o que ele quis dizer com isso, mas se eu fosse o Manoelba, eu não pagaria pra ver. Beleza, galera? Esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não tem nenhuma maneira melhor de mostrar isso clicando no gostei, né? Claro, e se chegar a 100 joinhas, já sai outro. Então, me ajuda a bater essa meta de 100 likes. Vocês são foda e vocês vão conseguir bater isso no primeiro dia que eu tenho certeza. Então, deixa o like também e se inscreve aí no canal, porque se você se inscrever no canal, você não vai ficar por fora de nada. Também é muito importante você ativar o sininho e passar todo dia aqui no canal, porque o YouTube não tá avisando ninguém. Então, passa aqui todo dia no canal, tranquilo. Eu vou ficando por aqui. Não se esqueça do like também, se inscrever no canal. Fique com Deus. Até a próxima e falou!